Agora aqui no Balanço, pedimos sua atenção especial porque a coisa é realmente muito séria, Selma. Muito grave. Ministério Público e Polícia Civil apuram denúncias e maus tratos. Imagina você contra uma criança de 10 anos. Apenas 10 anos acolhida na casa lar de Propriá. Selma Souza nos traz os detalhes dessa história tão triste, dessa história desoladora, realmente impressionante e ao mesmo tempo trágica, infelizmente. São 11 horas e 57 minutos. Seja bem-vinda. Bom dia, Selma. Oi, Sérgio. Bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham. De fato, essa história chama a atenção de toda a sociedade. Essa criança, ela estava nessa casa de abrigo no município de Propriá. Ela havia chegado, tinha pouco mais de seis meses. Ela estava com mais cinco irmãos. Então, começou, né, os vizinhos começaram a escutar muitos gritos, muitos choros, né, muito choro dessa criança. E aí resolveram denunciar. O juiz se dirigiu até essa casa de abrigo, onde, de fato, identificou que essa criança se encontrava em cárcere privado. Duas cuidadoras foram, inclusive, detidas para prestar esclarecimento. Segundo, né, a casa de acolhimento, havia essa casa com a superlotação, né, doze crianças estavam ali naquela casa. Então, diversas vezes acontece, né, segundo relatos da casa de abrigo, surtos coletivos dessas crianças que ficam impacientes. Mas foi, de fato, comprovado pelo juiz que essa criança vinha sofrendo maus tratos e vinha, né, nessa situação de cárcere privado. O Ministério Público, como você destacou, né, junto com a Polícia Civil, está investigando esse caso. Está, né, fazendo diligências ali na região para apurar, de fato, né, fatos, para saber se essa criança foi a única ou se outras crianças também vinham sofrendo maus tratos. A Prefeitura de Propriar, né, mandou, emitiu uma nota, onde informou que lamenta, de fato, que tudo isso tenha ocorrido, que não concorda com esse tipo de indício, né, de atitude por parte da casa de abrigo. Como eu destaquei, essas duas mulheres, duas cuidadoras, foram detidas, foram soltas no final da tarde, né, essa operação aconteceu ontem no município de Propriar. E a gente segue, claro, acompanhando, porque esse é um fato que vem chamando a atenção, né, não basta essa criança estar ali naquela situação, estar numa casa de abrigo, ainda tem que sofrer esse tipo de situação, né, de fato, inadmissível e fere o estatuto da criança e do adolescente. Sérgio, o que você... Absolutamente, absolutamente inadmissível, Selma. Eu li atentamente agora há pouco essa nota de esclarecimento e nós vamos esperar a elucidação desse fato. Nos manteremos atentos para entender exatamente o que está acontecendo. Muito obrigado, Selma. E nós recebemos também, continuamente, volta e beia, esse tipo de denúncia também. Então, é importante saber sempre, 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 absolutamente, sem nenhuma precipitação, sem que haja qualquer pré-julgamento. A gente não cai nessa cilada em hipótese alguma, posto que nós praticamos aqui o jornalismo profissional. Você pode esperar isso de todas as formas. Então, vamos aguardar eu ver o que aconteceu, porque trata-se de uma criança, de apenas 10 anos de idade. Então, nós precisamos saber o que aconteceu, de que forma aconteceu, por que aconteceu essa expressão que é muito forte, cárcere, privado, para uma criança de apenas 10 anos, que nós possamos esperar pacientemente, mas, sempre eu digo com muito rigor, com muito vigor também, para entender o que aconteceu. Nós precisamos da elucidação total desse fato.